Ô famosinha do Instagram, vê se me escuta, me ouve Ô famosinha do TikTok, vê se me escuta, me ouve Ô vai, vai fazendo a poste, é bola fumando um tios Eu vou gravar um vídeo seu, mudendo na land Ô vou vai, vai fazendo a poste, é bola fumando um tios Vou gravar um vídeo seu, mudendo na land Eu vou vai, vai fazendo a poste, é bola fumando um tios Eu vou gravar um vídeo seu, mudendo na land Facilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro me mamando Facilei, acabou vazando aquele vídeo seu dentro do carro me mamando E me vacilei, alcafó vazando Aquele vidro só dentro do carro me mamando Os quatro cantos da favela só toca ele mesmo O famosinha do Instagram, vê se me escuta, me ouve O famosinha do TikTok, vê se me escuta, me ouve Vai fazendo apostinho, rebolá fumando um choço Vou gravar um vídeo seu, rodando na lã de rouba Vai fazendo apostinho, rebolá fumando um choço Vou gravar um vídeo seu,ο vay Faz leí Acabou vazando, aquele vidro só dentro do carro me mamando Nos quatro cantos da favela só toca ele mesmo